Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia gente, bom dia, hoje é aniversário de um dos maiores nomes da nossa música, Caetano Veloso, Caetano marcou demais a cultura brasileira, ele foi sempre inovador, liderou com um grande amigo Gilberto Gil o movimento tropicalista no fim da década de 1960, uma época complicada na nossa história, o governo militar impedia liberdade de expressão através da censura e as músicas de Caetano falavam justamente o contrário, pediam a liberdade de opinião e de costumes, Caetano e vários outros artistas foram perseguidos e tiveram que sair do Brasil, mas isso não mudou em nada a determinação de Caetano, ele continuou sendo ousado como sempre, sem medo de ir contra a corrente e não só na música, Caetano já escreveu o livro, dirigiu o filme e apresentou o programa de televisão e pra nossa sorte, continua em forma criando canções que são verdadeiras obras-primas, parabéns Caetano Veloso, parabéns Leãozinho, gosto muito de te ver Leãozinho e aqui na TV Xuxa a gente segue procurando novas feras no festival de talentos e você ainda vai ficar sabendo como a serpente sim tem um cheiro e vai assistir muita Sessão X, tudo aqui na nossa TV Xuxa